Como vencer a procrastinação? E tem outra pergunta dela também, que é como ter autoconhecimento? Laísa, vamos lá. Como vencer a procrastinação? Agora há pouco eu falei um tiquinho disso. Foca no porquê. Qual é o porquê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou traçar esse caminho? E aí faça um plano de ação com consistência. E vá melhorando esse plano de ação todos os dias. Como eu gosto de dizer, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E aí você perguntou como ter autoconhecimento, é você respondendo as perguntas que fazem refletir sobre você. Então hoje, por exemplo, essa live, esse episódio, ele gera várias reflexões para você. O fato de você estar aqui já é um momento de autodesenvolvimento. Agora não adianta você ter a informação se você não transforma ela em ação. Aí todo esse conteúdo que você teve, ele morre. Inclusive você que está aqui comigo agora, eu te pergunto, qual ação você vai pôr em prática com tudo que você aprendeu até esse momento? Uma ação, só uma. Eu sei que você teve várias ideias. Uma ação. Coloca aqui para mim nos comentários qual será a sua ação com tudo que você aprendeu até agora.